Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontos aqui, mano, trazendo o segundo vídeo de hoje, dia 6 de junho de 2020. Galera, esse, se não me engano, acho que é o terceiro ou é o quarto vídeo do ano que eu tô trazendo. E, galera, como a gente já sabia, né, que nos primeiros dias, aí na primeira semana do mês de janeiro, ia estar chegando o novo personagem, que é o personagem Álvaro, né, aqui para o Free Fire. E eu vou tentar pegar ele, mano, tá? Será que eu vou conseguir? Será que ele tá fácil? Então, galera, já deixa um like aí pra estar ajudando a gente. Tá aqui ele, ó, pacote de luxo do Álvaro. É um sorte royale, né, prazo de 5 dias, beleza? A gente entra aqui, ó, tem muita coisa aqui dentro, tá, beleza? Ó, aqui tem o óculos dele, é mochila. Eu já fiz um vídeo mostrando ele aqui e eu tô querendo muito pegar ele, mano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 giros de 1, não vou fazer de 10 mais 1, tá? Eu vou perder esse 1 giro aqui porque eu acho que esse 10 mais 1 tá meio bugado. Pode ser que eu ganhe muito cartão aqui porque aqui tem 2, 4, 6, 8, 10 itens temporários, além dessas outras coisas aqui, mano, certo? Então, por isso que eu não vou fazer o de 10. E sabe, se eu não conseguir, futuramente eu tente aqui novamente o de 10 porque eu quero muito esse personagem, beleza? Pra trazer um vídeo aqui pra vocês. Então, já deixa um like aí, galera, pra tá ajudando a gente aqui nos vídeos, tá? E também vai desculpando aí a gente que não tá trazendo muitos vídeos porque quase não tá tendo muita novidade legal aqui no Free Fire. Mas deixa de enrolação e vamos lá tentar pegar o Álvaro através do pacote especial, né, mano? Será que eu vou conseguir? Bem, cruza os dedinho aí e vamos nós. Bora, vamos pro primeiro giro. Já vou até marcar aqui, ó. Vou girar 10 giros que vai dar 350, beleza? Vou perder 1 giro, mas tudo bem. Vamos lá, primeiro eu já sei que não veio. Beleza, vou deixar isso pra lá. É, pior que eu não tenho nem como clicar aqui pra voltar, mano. Eu tenho que... Vou girar mais um, então o primeiro, esse é o segundo. Opa! O que que veio? O que que é isso? Trollou. Vamos pro terceiro. Mochila que eu já tenho. Vamos pro quarto. Ah, mano, acho que não é possível que não venha, mano. Vamos pro quinto. Caraca, velho. Acho que não vem, hein? Nossa, senhora, pra que essa skin feminina, mano? Eu nem uso isso. Sexto. Vixe, é isso que não veio mesmo. Mas veio pelo menos uma caixa de uma arma que eu não tenho, né? Sexto. Sétimo. Nada. Oitavo. Nada. O fragmento dele. Nono. Nada. E o último, galera. O último. O último agora. Ah. Não veio, galera. 10 look. Não veio. Então a gente vai ter que deixar pra próxima, mano. Nem veio o cartão level 8 e nem veio nada. Mas, galera. Beleza. Eu vou gastar, deixa, esses 600 diamantes aqui. Mas vocês vão ter que deixar o like aí, galera. Beleza? Então o que que eu vou fazer? Não dá de girar, porque tá faltando 24. Mas em compensação, a gente pegou isso aqui, mano. No Tite. Pegamos essa caixa de loot. Já vou equipar ela rápida. Muita gente tá dizendo que aquilo aí não era caixa de loot. Era uma caixa que você ia abrir lá e tal. E ia ter coisa dentro. Mas não, mano. É uma caixa de loot mesmo. Tanto que vai estar aqui agora, ó. Em coleção. Aqui, ó. Caixa de loot. Tá aqui, ela. É uma caixa de loot. Beleza? World Série em comemoração, né, mano? Ah, do campeonato mundial. Nossa. Quanta coisa. E eu peguei só a coisa que eu já tinha, né, mano? Com exceção desse sapato feminino que eu não gostei. E também peguei aqui fragmentos aqui dele. Depois eu vou abrir só depois quando eu tiver ele. Peguei essa caixa aqui de arma. Que provavelmente vai vir arma temporária. Isso aqui eu sempre venho, ó. Sete dias. Não falei que era arma temporária? Uma bosta. E tem mais coisa aqui pra me abrir que eu vou abrir outro dia, cara. Beleza? Deixa eu ver aqui na coleção. Então, a arma que eu peguei foi a M60, mano. Foi a M60 daquela caixa, cara. Mas só por sete dias. Então, galera. Vocês viram aí que tá difícil pegar ela, né? Não tá uma coisa tão fácil assim, não, mano. Que nem muita gente tava achando. Deixa eu achar aqui a skin dela. Cadê a skin que eu peguei? Foi essa aqui, ó. A M60. Diabo rosa. Eu tenho essa e tenho essa, mano. Eu não vou usar ela, não. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Beleza? Então, galera. Vocês viram aí que tá difícil, né, mano? Deixa eu só ver aqui. Aqui eu vou conseguir recuperar três. Ainda não dá, velho. Eu pensei que ia dar de pegar ali 327. Lá é 350. Pra poder pegar ele. Só tento poder gerar os dez. Não vai dar. Precisa de mais diamantes. Que pena, né, galera? Não deu. Ó. Cara, será que eu giro mais... Mais uma aqui, mano? 35 diamantes. Vou ficar com... Cara, não sei se compre... O que que é isso que tá piscando aqui? Ah, assinatura mensal. Galera, vou guardar. Deixa o like aí. Tá, beleza? Se bater 500 likes, eu vou gravar o próximo vídeo. Tentando pegar aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de não ter dado certo aí, né? Mas... Ó, o personagem tá aceso aqui. O que que será? Será que ele chegou aqui? Acho que ainda não, hein? Vamos ver se ele já tá aqui. Tá não. Ainda não tá. Então, galera, é isso aí. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo aí pra tá dando essa força pra gente. Beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.